É, já tá ficando chato, né? A encheção de saco por você Prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo, eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de pós Se eu não me engano, agora vai me deixar só E o segundo passo é no meu tempo E o terceiro é se arrepender Se o que dói em mim, doer-se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente plantar Vai tentar abrir a porta desse amor Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente plantar E quando chegar, quando já passou Quando olhar pra cá, já foi bom E todo esse caminho eu sei de pós Se eu não me engano, agora vai me deixar só E o segundo passo é no meu tempo E o terceiro é se arrepender Se o que dói em mim, doer-se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente plantar Vai tentar abrir a porta desse amor E quando eu te vejo, quando eu te vejo E o segundo passo é no meu tempo Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente plantar E quando chegar, quando já passou Quando olhar pra cá, já foi bom Vai deixando a gente plantar E quando chegar, quando chegar, quando chegar E quando chegar, quando chegar, já foi bom